Vamos pagar força, o Padilha! Obrigado, moça, obrigado. Obrigado, moça, obrigado. Calma, calma. Daí, pra começar a chupar pau de mendiga, dois toques, tá? Saiu um perigo do caralho. Engraçado, tem um cronômetro aqui, ligaram pro cego. Olha, eu não quero me precipitar, mas eu acho que ele não viu. Eu não quero... Mas é que é o seguinte. É porque o Jeffinho é um cego que não usa óculos escuro. Ele é um cego que não se identifica como cego. Ele quer que os outros descubram que ele é cego. Sabe qual que é a melhor vantagem de ter um amigo cego? É que dá pra conversar com ele e mexer no celular. Você tá falando com ele? Qualquer pessoa que enxerga o mínimo, se você estiver conversando com ela e mexer no celular, ela vai ficar com aquela cara de ar, vai ficar mexer no celular enquanto tá falando comigo. O cego não, o cego tá só assim. Você só tem que ficar prestando atenção pra ficar falando... Aham, aham. Eu gosto de fazer essas piadas com o Jeffinho. O Jeffinho é maneiro, né? Ele tava meio puto. Ele falou, a Marvel acabou com todos os cegos do mundo. Porque agora as pessoas acham que todo cego tem super audição. Todo cego. É, as pessoas acham que o cego ouve pra caralho. E tem uns cegos que são meio surtos também. Tá entendendo? Que não é porque desligou um sentido e fez, agora ligou pra caralho o outro. Não. Às vezes ele só ficou cego e ele já... Ah, ah, o cego fez. Sabe qual que é o pior cego? O que não ouve também. Ixi, esse é o pior. Engraçado, fica o maior climão de fazer piadas de cego. Eu perguntei por que ele não tem o cão guia. Aí ele falou, prefiro gato. Não sabia nem que tinha gato guia. Não, é impossível ter um gato guia. O gato até parece que o gato... Vamos, gato. Levar ele pra passear, o gato falou, Ixi, vai ficar batendo perna por aí, é cego, ainda quer ficar... Imagine o cego com o gato guia e o gato passando na perna dos outros. Fazendo o caminho. Já reparou como o cego se veste mal? Não, não, dá pra entender, porque ele se vestiu no escuro. Mas a pessoa que enxerga e se veste mal é muito pior que um cego que se veste mal. Ah, muito obrigado, moço. Isso que eu sou míope, hein? Eu escrevi mais piada pro Jefinho, tá? Eu falei, o Jefinho vai estar aí, eu não vou deixar de passar em branco, né? Ah, é a terceira vez que eu encontro o Jefinho essa semana. Falei, caralho, não aguento mais te ver. Ele falou, eu queria dizer o mesmo. Sabe que eu já dei um tapa na cara dele, já? É, não, não, calma, não foi... Foi o seguinte, eu vou explicar pra vocês, parece que só sou uma pessoa escuta que bate na cara de cego. Foi o seguinte, o Tiago, ele faz umas piadas e durante muito tempo, o Tiago falou que achava que o Jefinho era cego. E você vê que ele é um cego com muita destreza. Ele é ligeiro pra caralho. E aí o Tiago começou a falar, ele não é cego, o Jefinho não é cego, ele se faz. Porque aí ele tem um monte de piada boa, entendeu? Vale na balança. E aí o Tiago começou a falar isso. Eu falei, para de falar isso, Tiago. O Tiago falou, começa a reparar nos detalhes. E aí ele tem o celular, o celular dele, o brilho altão, né? Por quê? O Tiago falou, fui na casa dele, as luzes todas ligadas, tem olho mágico. Mágico, então, vários detalhezinhos que começaram a me convencer de que o Jefferson não era cego. Um dia a gente estava fazendo a falecida fila de piadas, Jefinho estava fazendo com a gente, bom pra caralho. Ele fazendo a parte dele, todo mundo atrás, escutando, né? Que ficavam na frente e os outros esperando a vez. E a gente conversando, o Tiago falou, não é cego porra nenhuma. Tomar no cu desse cego, vou dar uma celeira um dia desse nesse cego. Não é cego porra nenhuma. Aí eu falei, vamos ver se ele é cego. Eu falei, Jefinho. Aí ele estava fazendo a piada e parou do nada. Aí eu erguei três deles e falei, quantos dedos tem aqui? Ele virou pra trás e fez, três. Aí todo mundo, a plateia fez, ah, caralho. E nós, caralho, o Tiago ficava assim, viu como ele não é? Viu como ele não é cego? Viu como ele não é cego? Viu como ele não é cego? Eu falei, esse filho da puta não é cego porra nenhuma. Como ele não é cego, ele vai desviar do meu tapa. Eu fui na direção dele e pá, na cara dele. E dei um tapa na cara do cego. E eu vou dizer, eu acho que ele tem superpoder, porque ele nem reagiu. Ele ficou assim, ele é quase demolidor mesmo. Eu dei um tapão, ele é cego, tá? Então, se vocês encontráis ele na rua, não dê um tapa na cara. Estava vendo a história de, no feed, eu estava rodando o feed, que era uma história seguinte, de um cara que ficava com a mina, e a mina era cega, e o cara não. E aí o cara começou a ficar com ela, e aí eles namorando, um, dois anos. Aí ela esperando na fila pro bagulho da corna, né? Pra poder voltar a enxergar. E ela não conseguia, não conseguia. Ele amava tanto ela, que ele foi lá e doou as cornas pra ela. Já viu essa história? Doou as cornas pra mina. A mina voltou a enxergar, ele ficou cego, e aí quando ela começou a enxergar, ela viu o que ele era feio e terminou com ele. Olha! O moral da história é... Não ajude cegos. Essa é a... Que filha da puta essa mina, né? Tomar no cu, velho. Desgraça, esse bagulho de relacionamento. Eu tô há 10 anos solteiro, não vou ficar com você não, moço. É... Não, é que eu sei que ela ia gritar, eu já antecipei, já. Você mora aonde, você? Eu moro no Grajaú. Grajaú? Agora que eu não vou mesmo. Nossa Senhora! Hoje não, Márcio, mora muito longe. Você mora no Grajaú. Você faz o quê? Além de gritar. O que você faz da vida? Eu sou puxadora. O quê? Você é puxadora? Meu Deus! O famoso chato de carteira assinada, né? O chato de carteira assinada. Você puxa a pessoa pra comprar o quê? Chato pra cabelo, roupa, tatinha, tudo. Tudo? Você trabalha na 25? Não, na 23. Hã? Na 23. Cara, eu nem sabia que todas as ruas tinha gente vendendo dias. Dia 1º de abril, 3º de março. Ó, aqui na 25 tá tanto, mas lá na 4 de fevereiro, ó, tá. Fala, fala! Você não tá no seu trabalho, não. Você sabe disso, né? Já terminou teu expediente, já, pra você ficar gritando pros outros. Fala, fala! Como é que é seu nome? Carol. Carol, tá. Quantos anos você tem? 24. 24. Tinha que ser 24 anos, né? A porra da geração Z. Alguém coloca um narguilha na boca dela pra ver se ela fica quieta, por favor. Desgraça! Não, tô solteiro e quero continuar assim, moça. É, é. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.